Fofoca? Vou fofoca. Ah, vamos fazer fofoca? Fiz uma foto de fofoca hoje? Olha só, bora falar agora sobre o Kaique Brito, que ele trocou mensagem com o Bruno de Luca após o acidente. Ontem havia saído uma nota, a gente até falou aqui no programa da tarde, que o Kaique Brito e o Bruno de Luca estavam estremecidos. Só que a comunista Mariana Moraes, do Correio Brasiliense, publicou hoje uma nota exclusiva na coluna dela que, não, eles conversaram que parecem vão se encontrar, né? É isso mesmo, viu, Erlã? Essa história aí, que saiu na mídia, que a relação deles estava estremecida, parece que não é verdade mesmo. Existem informações de que o Bruno de Luca, inclusive, mantinha contato com a família do Kaique, enquanto ele estava internado no hospital, né? Em processo de recuperação. O que tudo indica, ele sempre teve ali contato com os pais, com a irmã, para saber sobre o estado de saúde do Kaique, e agora, já quando o Kaique já está em casa, eles já conversaram por mensagem, por telefone, e já combinaram inclusive, de se encontrarem nos próximos dias, em uma sessão de fisioterapia do Kaique. Já combinaram para estar aí se encontrando pessoalmente, para conversar um pouco mais. O Kaique, inclusive, já adiantou que essa história de estar intrigado, de estar de mal com o Bruno, não existe, que o Bruno é amigo do Kaique já há muito tempo, e que já o ajudou, tanto em momentos bons, quanto ruins também, e que a amizade não está nada estremecida, tá? Que os dois continuam amigos como antes, viu? Então, tá bom. É isso. É isso.